Fala pessoal, aqui é o Tony Ventura e hoje eu trouxe essa maravilha que é a Insta360 One X. Você vai adorar! Antes de começar o vídeo, eu quero dizer o seguinte, se inscreve no meu canal, já se inscreveu? Eu vou esperar um pouquinho, vai ali, clica em inscrever-se e clica no sininho pra você receber todos os vídeos que eu faço com o maior carinho, com as melhores e mais diferentes tecnologias do mundo, gadgets, ferramentas e com análises diferenciadas. Vai lá, se inscreveu? Tá bom, então agora eu vou começar o vídeo. Insta360 One X, a câmera é só essa aqui de cima, tá? Vou mostrar a câmera e alguns acessórios pra vocês. Eu tive já a Theta V, eu tive a Insta360 One, que é a câmera passada, e tive essa aqui. E usei também a Gear da Samsung. Gente, essa aqui é a melhor câmera custo-benefício do mercado hoje, 2019. Custa 400 dólares, simples, fácil de usar e potente. Muito boa a qualidade das fotos e das filmagens. E o aplicativo dela é sensacional, gente. Inteligente, fantástico o aplicativo dela. Sem contar que eu consigo fazer um bullet time bem bacana também, em 10 segundos. Ela tem um design muito bom. Então, diferente da Insta360 One, modelo passado, que tinha um suporte de plástico aqui, não veio suporte de plástico, me faz um pouco de falta. Ela veio esse suporte que eu vou te mostrar aqui, peraí. Diferente da Insta360 One, modelo passado, que vem com suporte de plástico muito bom, me fez falta. Esse aqui não vem com esse suporte, vem com essa capinha aqui, que a qualidade é muito pior, deve ter sido muito mais barato, obviamente, pra eu guardar a câmera, né? E levar até no pescoço, se eu quiser. Eu preferia a capinha de plástico da Insta360 One, modelo passado. Porém, isso aqui é o de menos. Qualidade fantástica, duas lentes, tem um monitorzinho aqui, pequenininho, digital, que eu consigo ver se tá ligado, se não tá, quanta de bateria falta, quantas fotos ou filmagens eu consigo fazer ainda com o cartão de memória que eu tenho, se tá conectado aqui na internet, e a configuração que você escolheu pra tirar as fotos ou gravar vídeo. Então, eu consigo ter uma ideia aqui, no modelo passado, o Insta360 One, eu não conseguia ver essas coisas, porque não tinha esse monitorzinho aqui. Eu tinha que abrir o aplicativo pra ver essas configurações, era muito chato fazer isso. Então, isso aqui foi um ótimo avanço deles. O microfone dessa câmera é melhor que a Insta360 One. A qualidade nem se compara das fotos e do vídeo da Insta360 One X pro modelo passado. Tem dois botões aqui. Esse botão de baixo, pequenininho, é pra você acessar as configurações, que você já vê direto no visor, e esse maior pra você tirar foto ou começar a filmagem. Aqui do lado, tem uma área pra você abrir e colocar a bateria. Você abre aqui, coloca a bateria, tira a bateria se você quiser. Bateria é removível, isso é muito bom. Ah, pra você carregar a bateria, não precisa tirar. É só colocar o USB aqui direto. Ele carrega a bateria removível que está dentro dele. Muito bom. Se a bateria estiver baixa, tem uma luzinha vermelha piscando aqui, te avisando que a bateria está baixa, além de mostrar aqui no monitor também. Um lugar pra você colocar o cartão de memória. Eu uso um de 128, é aquele dourado versão 2, né? A versão mais nova, 128 GB. Paguei 30 dólares lá fora, nos Estados Unidos. E aqui um buraco pra você encaixar no tripé. Esse é o novo tripé da Insta360 One X. É um tripé de melhor qualidade, você pode ver, tanto na parte da cabeça quanto na parte aqui de baixo. O tripé você compra, vem só isso, tá? O tripé aqui, não é um tripé na verdade, é um self-stick. Isso aqui pra você encaixar, pra fazer o bullet's time, como você viu no vídeo aí, ou fazer um tripé. Encaixa aqui, isso aqui é pro tripé. Aí tem aqui as perninhas dele, que é muito melhor qualidade que do modelo passado, que era de metal, é um metal bem frágil, não sei se era metal, acho que era, que ele amassava. Eu colocava na mala e ia meio que junto com outras coisas, e amassava as perninhas, então ficava meio torto. Esse aqui é mais difícil de amassar, pela qualidade e pela inteligência de como foi feito isso aqui. Se você quiser fazer o bullet's time, que é o que eu mostrei aqui no vídeo também, é só você abrir essa outra parte daqui, isso aqui custa 24 dólares, tá? Só essa pecinha. E ó, você conecta isso aqui no self-stick, e pronto. Aí você gira assim, como você viu no outro vídeo. Muito bem cuidado, vem com pecinhas de plástico e borracha pra você, pra isso aqui não arranhar suas outras coisas, então você protege aqui, ó, sabe? Muito bem pensado isso aqui. E é isso. E tem um dardo, que eu tô doido pra comprar, o dardo que você coloca, Essence 360 One X, coloca no dardo, e você joga o dardo com a câmera, e a câmera vai voando do lado da pessoa, a pessoa enterrando no basquete, a pessoa pedalando, e obviamente o dardo cai no chão, só que as bordas do dardo não deixam a câmera bater no chão. Isso que é o mais legal. Então você consegue fazer cenas incríveis, imagens incríveis com a Essence 360 One X, com essa câmera 360 graus, com pouco esforço. Apenas jogando o dardo de borracha, que vai ser em torno de 30 dólares quando eles lançarem esse ano de 2019, que ainda não foi lançado. Então agora, eu vou guardar a minha Essence 360 One X, com a lente virada pra baixo, pra proteger minha lente, e vou tirar algumas fotos, fazer alguns bullet times, e gravar alguns vídeos sensacionais, com a câmera 360 graus, que é o melhor custo-benefício do mercado hoje, em 2019, Insta 360 One X. Vai por mim. Essa é a melhor câmera que tem em custo-benefício. Ah! Ó, tem mais uma coisa aqui que eu não mostrei. O Selfie Chic, pau de selfie, que é estendido. Uma versão da Insta 360 One X, que exclusiva aí, que produziram muito poucos. Olha o tamanho disso aqui. Primeiro, super leve, e super prático de você colocar no amado e levar. Agora, eu vou abrir o Selfie Stick, e dar uma olhada no tamanho disso aqui. É o estendido, cara, pra câmera 360. Olha isso aqui, gente. Parece aquele espalho de mágico, né? O cara vai fazer uma mágica. Olha isso aqui. Olha aqui. Não dá nem, nem cabe aqui, ó. Eu tenho 1,80 de altura, ó. Isso aqui deve ter uns 4 metros. Fácil. Não, 4? Uns 3 metros. Fácil. Nem cabe aqui no teto, Que bate aqui em cima. Olha que fantástico. Ó, vou puxar aqui pra você dar uma, dá uma olhada, ó. É muito grande, não é não? Pra fechar, é super simples. Fibra de carbono, super leve, pra você usar com a sua câmera 360, Insta 360, One X. Pra você fazer vídeo, em 360 graus, fotos 360 graus, super diferente, com animações, efeitos super diferentes. Ó. Show, né? Um abraço pra você, até o próximo vídeo, e lembre-se, já se inscreveu no canal, no começo do vídeo? Não? Então se inscreve agora. Clique em se inscrever, clica no sininho, pra você receber os meus vídeos, e se você gostou desse vídeo, gostou aqui de mim, quer dar uma força, clica em curtir o vídeo, e comenta alguma coisa aqui, que eu vou responder todos os comentários do YouTube. Até o próximo vídeo, com mais tecnologia, mais gadgets, mais ferramenta, que eu amo tecnologia, e eu quero passar isso pra vocês. Um abraço, até a próxima. Um abraço, Tchau, tchau, tchau.